Hello, Wynelore! Entender o rótulo do vinho é uma dificuldade pra você? Então fica aqui que eu vou desvendar com você os rótulos dos vinhos e quais são as diferenças aí que você precisa ficar atenta pra não errar, ok? Vinho com Maria O primeiro passo é entender o rótulo do vinho. Eu trouxe aqui dois vinhos clássicos. Um vinho tinto, do velho mundo, ou seja, tudo que é do velho mundo é da Europa, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. E trouxe um vinho do novo mundo, o vinho branco argentino. Primeira diferença, né? Tem várias, mas vamos falar agora do rótulo. Mas a primeira coisa que você precisa saber sobre rótulo é que existem basicamente duas divisões. A terceira existe, que é a questão do nome, mas não é muito usada. As duas divisões principais são Pô, nome da uva, que são os vinhos aí caracterizados do novo mundo. Brasil, Chile, Argentina, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos. Então tudo que não é Europa é feito aí pra facilitar a vida do consumidor. Ele coloca de cara aqui pra você a uva. Olha só, Torrontês, o nome do vinho, né? Logo depois aqui embaixo já tem a vinícola. Também tem a safra, que tá aqui em cima, né? Que a safra é o ano da colheita. Então tá tudo ali pra você. Aí a gente vem pra o segundo tipo de rótulo, que é o rótulo do velho mundo. O que que acontece aí com os rótulos do velho mundo, gente? Eles vão dificultar um pouco pra gente, porque a prioridade pra eles não é a uva. É a região, tá? É a região que foi feita. São povos que fazem vinhos há milênios, muito antes de Cristo. Então a uva é insignificante. A uva veio depois pra vender e o Novo Mundo, né? Nós, América e Novo Mundo, tratou isso de forma comercial. Lá não, né? Então o que é que é importante, né? E os sons clássicos é a região. A região aqui é Chianti. Então se você souber geografia, você vai saber que Chianti é na Itália. Tá ali na região da Toscana, ok? E então, mas Maria, eu ainda não sei qual é a uva. Lá em Chianti, a uva predominante, a uva que faz o vinho Chianti aí na sua maioria ou 100% é a uva San Diovese. Isso serve pra quase todos os países da Europa. França, Itália, Espanha, Portugal, que são os quatro principais aí produtores de vinhos da Europa. E todos os outros vão seguindo isso, mas nesse, isso é muito particular. A França é o capítulo à parte, que a gente vai fazer um vídeo só pra isso. Fica ligadinho aqui nas dicas do vinho com Maria, que a gente vai estar sempre trazendo informação de valor. Então, já se inscreve, deixa seu like, comenta se gostou, qual é a sua dúvida. Te espero no próximo vídeo.